Bom, estamos aqui no escritório do Irmão Atilho, daqui munho o Brasil e o mundo. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, já peguei trem, olha aqui a imagem do trem, já peguei um ônibus também para até chegar aqui no Guarulhos, e agora a gente está aqui no aeroporto, a gente vai estar indo para o Rio de Janeiro. Então o nosso objetivo é, a gente vai fazer uma visita ali ao Irmão Atilho, Atilho Finase, você que acompanha o nosso trabalho, você sabe que o Irmão Atilho tem sido uma benção no nosso trabalho, o nosso ministério, e ele tem enviado muito material para nós, e tem sido assim realmente uma benção. Eu tenho aqui até algumas fotos do trabalho, do material que o Irmão Atilho tem enviado para a gente. Então o que eu posso falar é isso, a gente pelo menos uma vez por ano a gente vai lá e fala um pouquinho do trabalho que a gente tem feito e renova também alguns projetos de trabalho. E pelo que eu tenho visto, ele tem um tremendo projeto para esse 2017, estamos iniciando o ano de 2017. Então a gente quer renovar isso aí, e ver se ele, para a gente conseguir conseguir ir mandando material para Bolívia, Paraguai e outros países, amém? Bom, daqui a pouco a gente vai estar embarcando, eu vou estar mostrando não somente a viagem, mas também os dias que nós vamos estar ali na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então vou contar aí com a sua presença conosco nesse vídeo e nessa viagem maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá com a gente. Um abração. Estamos aqui no escritório do Irmão Atilho, para quem não conhece, você aí do Brasil, aqui atrás do Irmão Atilho, eu vou já falar com ele, daqui munho o Brasil e o mundo. Vou mostrar aqui uma imagem de alguns folhetos, aqui a gente está no 22º andar. Vou mostrar aqui alguns folhetos, aqui os irmãos estão sempre vindo aqui para receber material, os irmãos do Rio de Janeiro e também daqui ele manda para o Brasil, para os estados do Brasil e também para o mundo inteiro. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, olha, você pode ver aqui essas caixas, material em japonês, holandês, chinês, italiano, ticuna, crioulo, crioulo da África do Sul, né? É isso aí. Vou falar aqui com o Irmão Atilho também, ele vai estar falando do trabalho que é feito, do trabalho de apoio com esse material que é uma bênção, tem abençoado a gente ali na Bolívia, no Paraguai, e não só a gente, mas o evangelista do mundo inteiro, amém? Vamos falar um pouquinho com o Irmão Atilho aqui. Esse trabalho que nós fazemos, distribuição gratuita de folhetos, é um trabalho direcionado pelo Senhor, porque a Ele e só a Ele obedecemos. Nós começamos com folhetos da Sociedade Míblica e depois esse folheto abençoadíssimo veio às nossas mãos, por intermédio de um ministro de evangelismo da Igreja Jesus Vive onde trabalhávamos, ou melhor, onde congregávamos e trabalhávamos lá. Ele não quis levar avante o trabalho de imprimir, nós começamos a fazer isso e hoje temos 30 idiomas, já esparramados por vários países do mundo, mas o objetivo é não o Brasil todo, não só o Brasil todo, mas o mundo todo. Estamos nos aparelhando para isso, para que cumpramos a risca, o objetivo do Senhor, e que a todo momento o Senhor nos mostra os dizeres de um irmão da Austrália chamado o Homemzinho da Rua Geórgia. Ele, na porta da sua casa, naquela ponte imensa na Austrália, que liga o continente à ilha, ele distribuía folhetos e com isso ele ganhou vidas, almas, pastores, dicionários, evangelistas, pelo mundo inteiro. E esse folheto veio às nossas mãos, melhor, se desenvieram às nossas mãos, exatamente como um incentivo para que o folheto vá até os confins da terra. É o que nós pretendemos fazer, mas para que o nome do Senhor, o nome dele, seja glorificado no mundo inteiro, para o mundo inteiro, para que vidas preciosíssimas ao Senhor, que estão nas trevas, venham para a devida luz, através do Evangelho e de Jesus. É o que nós vamos fazer, para a honra e glória, no nome dele. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui no Rio de Janeiro, e hoje estivemos com o irmão Atílio, Atílio, lá no escritório, vocês viram o irmão Atílio dando a palavra, falando um pouco sobre o objetivo, a visão do trabalho. E também saímos nas ruas, eu tenho aqui algumas imagens do irmão Atílio fazendo a distribuição do material, no centro da cidade, muito movimento. Não deu para filmar, porque aqui tem muito perigoso roubar, gente. Então, eu filmei no lugar mais tranquilo, mas aqui algumas imagens. E agora nós estamos no, aqui é um depósito, onde tem parte, uma pequena parte do material que o irmão Atílio usa nos evangelismos. Estou mostrando aqui para você, o irmão Atílio também, com os materiais. E, bom, aqui está sendo uma benção, os dias, você pode ver a vista aí atrás. Deixa eu fazer aqui um 360 graus, para você ver onde é que eu estou. Olha só, ai, sol, amarras, uma benção aqui o local. Glória a Deus, os dias aqui tem sido de benção, poder ver. Eu estive hoje, passamos hoje o dia inteiro ali no escritório do irmão Atílio, o irmão chegando, recebendo o material. E, poxa, me fez lembrar o trabalho que a gente faz lá na Bolívia, né? E a gente vê que é o reino de Deus, o que Deus está fazendo na Bolívia, ali em São Paulo também. Isso a gente vê aqui também no Rio de Janeiro, através da vida do irmão Atílio. Bom, queridos, para você que pensou que o nosso dia acabou, né? A gente foi buscar material, mas o trabalho não acabou não, tá? Estava apenas começando e eu quero finalizar esse vídeo falando de um trabalho, né? Você vê aí, a gente foi pegar material, numa cidade vizinha, trouxemos aqui para o Rio de Janeiro, a região da Tijuca. E aí o trabalho continuou justamente no período da tarde. Nós tivemos que embalar, eu tenho aqui algumas imagens, né? Da irmã Lourdes, trabalhando juntamente com o irmão Atílio. E tivemos que empacotar, eu ajudei um pouco aí no trabalho. E o trabalho se estendeu até mais de uma da manhã, né? E o irmão Atílio fala, olha, Peniel, aqui o trabalho é assim, a gente não para, né? Tem que, o material chega, evangelista, missionário, pedir o material. E esse material tem que chegar nas mãos desses evangelistas, desses missionários e chegar ao campo. E também, consequentemente, chegar até as pessoas, que é o objetivo que a palavra de Deus possa chegar até as vidas. Amém? Então, eu quero aqui mandar que você, que é abençoado por esse ministério, valorize muito mais. Eu fiquei aqui, os dias que eu fiquei aqui na casa do irmão Atílio, e a gente observando de perto o trabalho que ele faz, e a gente fica impactado de ver o mover de Deus, o amor. E eu quero comentar também uma coisa, tá? O irmão Atílio, ele não é apoiado oficialmente por nenhuma igreja, nenhuma missão. O trabalho é feito com o próprio recurso dele. Ele me contando até que está vendendo terreno, e faz tudo para investir, vendendo terreno, vendendo imóveis que ele tem, tudo com o objetivo de investir na obra de Deus. Amém? E isso a gente olha, aí o que toca o nosso coração é de ver que existem pessoas com um coração verdadeiro disposto a fazer a obra de Deus. Amém? Bom, amados, aqui, vamos finalizar o nosso vídeo aqui com mais uma vez o aviso. Nós estamos no oitavo andar do prédio onde mora o irmão Atílio. E você está vendo aqui, a vista está lá embaixo. Um grande abraço. Continue orando por nós, pelo nosso trabalho na Bolívia, no Paraguai, o programa de apoio que se estende aos países da América Latina. E ore também pelo ministério aqui do irmão Atílio, o Finase, que mune a muitos evangelistas no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro. Esse ministério maravilhoso. Um grande abraço, meu amado. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Amém.